Essa obra de voodoo foi para a família toda, pai, filho, aí ó, pai, filho, filha, esposa, tem um que está aberto. Eu vou, em nome de Jesus, aqui ó, olha aqui os nomes dentro, ó, olha aqui ó, vão ver? É em nome de Jesus, vão olhar qual o nome que está escrito dentro do voodoo, olha aí ó, Tereza, né? Tereza Maria dos Santos, Tereza Maria dos Santos, o primeiro voodoo, tá vendo? E eu tenho certeza, igreja, que Deus nos trouxe aqui para desmanchar essas obras diabólicas, essas obras de voodoo, isso aqui é para matar a pessoa, olha para você ali ó, ó. Em nome do Senhor Jesus, pai, que o Senhor vem de se fazer, em nome do Pai, Deus, em nome de Jesus, ó, Pai, eu peço, Senhor, que o Senhor vem a liberta essa família, Pai. Deus salve de voodoo, ó, Deus, esses alfinetes para a pessoa, Deus, morrer de farte, Deus, em nome do Senhor Jesus, o Senhor vem dar o livramento, dá o livramento em nome do Senhor Jesus. Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré Seja repreendido para a glória do Pai Para a glória do Filho Em nome do Senhor Jesus Que o Senhor venha desmachar sim Dá livramento a essa Tereza, Pai Deus, dá livramento a família dela Deus, em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo de Deus Em nome de Jesus seja desmachado Seja repreendido agora Todo vudu, todo infarto, todo derrame Toda derrota da família Em nome do Senhor Jesus